A gente tá na página 17 ainda, todo mundo caiu e aí todo mundo se perdeu. Oi, Evelyn. Oi, Evelyn, o que foi, minha querida? Eu vou estar escutando muito, porque a chuva tá muito forte. Vê se tu consegue um fonezinho de ouvido pra colocar, tá? Ah, Evelyn, não pode usar, né? Tenta aumentar o máximo que tu puder o volume do teu computador, tá? No celular. Diego, queria perguntar alguma coisa? Não. Tá. Oi. Não entendi, João, o que que tu perguntou? Como é que tu tem um computador que não tem fone? Não, aqui, ó, não tem fone, sim. Oi, Jennifer. Tá um pouquinho, Sara. Oi, Jennifer. Tia, às vezes eu não consegui te ouvir, vai ser por causa que, tipo, a chuva aumentou, por causa que quando a chuva aumentou eu não consegui te escutar direito. Tá. Oi, Mariana. Aqui em casa não tá chovendo, mas não assim, eu mesmo com fone, eu tô escutando um pouquinho. Se eu aumentar muito fone, fica muito alto. Ah, sim. E porque também tem barulho de máquina. Tá bom. Ô, prof. Oi. Que estranho, por causa que aqui só tá um vento bem, mas bem forte, não tá chovendo. Não tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Se tá chovendo. Isso que tá perto da água. Tá. Oi. Aqui tá caindo o tempo, olha lá. Oi, Sara. Quando a gente chegar na B, eu acho que a gente já tá na B, eu posso responder? Eu posso responder a C? Oi, Luiz. Eu ia falar pra gente responder a B, mas eu acho que eu respondei, então deixa. Tá bom, meu amor. Depois eu falo que eu vou colocar. Tá, meu amor. Então a B, a primeira, então, a resposta é lixo, né? A B. Então a B, na sua opinião, o que é lixo? Eu posso falar? Só um pouquinho. Oi, Matheus? Tem que responder no caderno essas perguntas? Não, pode responder aí no livro, tá? Vamos lá. Na sua opinião, o que é lixo? Do que o lixo é composto? Fala, Sara. De... 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 De papel, de... De papel, de metais, etc. Pronto. Posso... Ok? Pode. Coloquei. Lixo é uma coisa velha e estragada que não tem mais nenhuma utilidade. Ele pode... Aí... Agora eu vou terminar de colocar aqui, sei que eu ia colocar. Só um minuto, a Lívia ainda tá falando. Só um minuto. Fala, Lívia. É composto por papel, metal, madeira, etc. Tá ótimo. Fala, Jennifer. Jennifer não... Yasmin. A tia tá louca hoje, é a chuva. Eu botei lixo e sujeira... Lixo e sujeira. Lixo é composto de sujeira dos seres humanos com plástico de comidas industrializadas. Tá ótimo. Então, a C. Observe ao redor e procure um objeto considerado lixo que arte você criaria com ele. Posso falar com vocês? Pode, Yasmin. Eu botei madeira, plástico, poeira, papel e pano. Eu criaria... Eu só poderia criar uma roupa. Só um pouquinho, Rafa. A Yasmin tá falando. Espero ela terminar de falar. Só um minuto. Fala, Yasmin. Repete, por favor. Madeira, plástico, poeira, papel e pano. Eu criaria um guarda-roupa. Ah, tá certo. A madeira, das portas e dos lados e atrás. O plástico pra puxar. A poeira, não sei se eu precisar. E o papel, o pano, o papel pra pôr as roupas e o pano pra pôr embaixo do papel. Tá bem. Oi, Rafa. O que que tu queria falar? É que eu não consegui ouvir a B. A B, aí tu coloca que é composto de vários materiais, né? Tanto líquidos quanto sólidos. São vários materiais. Oi, Juana. Oi, João. Vendo aqui e volta, que o meu quarto não tá bem nada. Mas eu consegui falar uma coisa. Eu posso usar garrafinhas e arroz. Ah, tá certo. Rua. Eu vou dizer o que dá pra fazer. É meio que um chucalho. Ah, meu Rafael. Aí tu tá ruim, sabe, duro? Um pouquinho. Aí tu vai ter um chucalho. Tá bom. Tá, então tu já conseguiu, Rua, pegar a resposta? Sim. Tá bom, meu amor. Só um minuto. Luiz. Pode falar que eu coloquei na B. Pode. Só um minuto. Fica com o dedinho levantado que a tia já chama. Eu coloquei assim. Lixo é o que não presta mais. Lixo é plástico. Comida podre. É mais alguma coisa que eu vou colocar aqui a última. Tá bom. Fala, Mariana. Pode falar que eu botei na B. Sim. Pode. A gente tá na B. Eu botei. Fala, Mariana. É... Botei... 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 É o papel... Lata, etc. Na B. Eu botei... Eu ia fazer... Eu ia fazer... Eu ia fazer... Eu ia fazer o quê, Mariana? Não. Eu ia fazer... Uma... De brinquedo. Ah, tá. Não. Oi, Sara. Ô, prof. Eu posso falar o que eu botei em você? Pode. Botei assim. C. Mandeira. Lâmpada. Sem utilidade. Tá. E o que que tu faria com ele? C. O quê? Tá pedindo ali, ó. Que arte você criaria com ele? Não sei. Ah, tem que pensar. Posso falar o que eu botei em você? Pode. Você pode? Então... Eu achei ali... Mandeira, pano e fita. Faria um quadro. É... A fita é pra botar, tipo... Né? Uhum. Pender o pano. Hã? Pender o pano. Exatamente. Pender o pano e fita. O quadro... O quadro... Não sei com nada pra desenhar, mesmo. Tá. Tá ótimo. Fala, cara. Eu... Eu pegava a madeira... A bandeira, né? Fazia, tipo, um quadro, né? Eu pegava a lâmpada e botava ali em volta da madeira. E ficaria, tipo, quadro com LED e tal. Então... Tá. Quem é outra pessoa que queria falar? Jennifer? Eu. Tá. A Jennifer depois tu, tá, Miguel? Fala. Eu botei na C, ponta de lápis e poeira. Que aí a poeira fazia, tipo, uns pozinhos e a ponta de lápis uma sainha. Que aí eu escrevi que ele se tornaria uma pequena bailarina. Ah, ótimo. Isso aí. Só um pouquinho. Fala, Miguel. Eu botei assim. Um balão de ar. Papel, madeira, etc. Sabe aqueles balões que voam? Hum. Tipo, assim, é um grandão. Porque tu puxa um negócio aí que tem um fogo, aí que sobe. Hum. Tá certo. Tu podia fazer um círculo, uma cesta com madeira funda pra subir dentro. Corda pra amarrar o papel. E o papel lá em cima, assim, tu puxa a corda pra baixo e amarrar na cesta de madeira e deu. Tá. E as minramas? Eu coloquei uma caixa de sapato, um papelão e uma lâmpada. E aí eu fazia a casa de boneca. Ah, legal. Eu coloquei móveis no papelão. A caixa de sapato ia ser a casa e as lâmpadas pra iluminar. Isso aí. Perfeito. Lívia, diga. Duas coisas. Primeiro, eu coloquei uma caixa de sapato, eu coloquei uma caixa de sapato, eu tiraria a tampa, eu colocaria a terra e plantaria uma flor, pra ser um vasinho, né? Eu também pintaria, pra ficar bonitinha. E, né, ali não faz ainda, faz um dia, faz um dia, faz um dia, faz um dia, eu posso ler? Só um pouquinho. Tá com o nome já aqui. Ó, então, pessoal, escutem aqui a tia. Já são três e sete, tá? Só um minuto. A gente ia falar. Então, a gente vai ter que deixar a leitura pra próxima aula, tá? As páginas que a gente... Só um pouquinho. As páginas que a gente iria fazer hoje, vai ter que ficar pra semana que vem. A tia vai manter a lista aqui, ó, de quem tinha pedido pra ler, tá? E aí, na semana que vem, a tia vai chamar. Então, a Nicole e a Sara já leram. Então, a gente vai partir da Mariana e em diante. E aí, quem quiser ler, quem mais quiser ler, aí a gente coloca depois lá do João Miguel, tá? Mas temos que... Então, o tema de vocês é já ler para vocês a página 18 e 19, tá? Não tem que fazer as páginas para escrever. Não tem que fazer. Só ler a página para já saber o que a gente vai conversar na próxima semana, tá? Agora, eu... Para eu seguir a leitura, né? O que eu ia falar? Eu vou mudar a resposta da B. Eu vou falar bem rápido a resposta da B. A B pergunta o que é lixo, né? Qualquer objeto que não desejamos mais e achamos que não tem serventia, serventia para os outros. Tá. Então, assim... O que é lixo da parte? Então, assim, pessoal, ó... Aqui... O que é lixo da parte? Obrigado.